Oi galera, sejam bem-vindos a mais um React Dessa vez trago pra vocês mais um marquinho aqui com o Injustice Deuses entre nós com parceria do Bazar e Anyrap, irmão Então essa porra deve tá insano Antes de começar tudo isso aqui Bom, pelo menos Injustice já é algo que eu estou bem por dentro Pelo menos o vídeo do Nerd Altar de 3 horas E os jogos do Injustice deu uma ajuda, entendeu? Dá uma ajuda a entender melhor talvez, vamos ver E uma coisa que eu queria agradecer muito aqui, gente De começo, pra quem não sabe Ontem, dia 25 do 4, a gente fez uma madrugada muito louca, improvisada E muito obrigado, tipo, mano 500 pessoas na hora que a gente abriu a live Pra assistir com a gente o episódio de One Piece 1015 Que foi perfeito para um caralho Que episódio maravilhoso E muito obrigado a todo mundo que compareceu aí E também deu uma força tremenda para o canal Durante a madrugada de uma segunda-feira Pra quem não sabe, vai ter madrugada muito louca nessa sexta Mas a gente acabou fazendo na segunda Meio que do nada mesmo E muito obrigado sempre a todos os beats Todos os subs, todos os presentes que vocês deram E as risadas também que a gente deu E o nosso humor do Shelby também Que nasceu ali, né? Mas muito obrigado a todos Eu espero realmente um dia alcançar mil views na Twitch Eu espero que isso algum dia pode acontecer sim Mas vamos aos poucos E é nóis, muito obrigado aos 500, mano Eu sei que ficou 500 ali, uma piece Mas ficou 450 durante a live assim por um bom tempo E é nóis, tá? Então antes de começar, já deixa o like, se inscreve MetaHack 100K Dá essa moral aí pra gente, demorou? Como eu disse, eu tava já tentando, né? Eu peguei um vídeo do Nerd All Star Pra conhecer um pouco mais do Quarteto Fantástico Aqui no canal a gente fez um react E eu quero mais também ver mais histórias De heróis aqui que eu não estou por dentro Por exemplo, uma que eu ia gravar essa semana Porém esse domingo foi recheado de premiações, né? Pra gente fazer react Então tem que dar uma adiada Mas é um vídeo da Batcaverna falando sobre a história dos Três Coringas Que é algo que eu estou bem curioso justamente pelo rap do LBK Então é tentar trazer lá na frente lá A história dos Três Coringas Que eu estou muito curioso pra ver, tá? Então vou sair de agradecer também a todos os membros do canal Se você quer se tornar um membro Clique no botãozinho Seja muito bem-vindo Pra quem não sabe Os membros participam de lives exclusivas Para membros aqui no YouTube mesmo E já tem várias lives guardadas para membros Que tem SoloLevny, Berserk, The Begin E Tales of Dinos, tá? Então dá uma olhada lá e é nóis E agora sem mais Bora pro vídeo Vamos lá, Superman O dia que o Superman resolveu ligar o Foda-se O Foda-se Gotan está em silêncio Mas o sonho é um pesadelo O mundo é regido no aço Esse é o silêncio do medo Naquele dia eu consegui surtar Outro coração junto ao seu pulsar Louie Plane estava a gravidar Uma vida nova se gerava Homem-mocego na cidade Vou contar do meu filho Batman tem uma proposta Você quer seu padrão Ela foi pro local que mandaram Mas que estranho Ninguém assustou Um palhaço que ele é um circo Minha esposa está desaparecida E a qualquer custo eu devo achá-la No tal achado local do crime Eu avisto uma carta Carta que leva pro seu tal coringa Então escute e acione a liga Pois Batman o seu palhaço louco Acabo de entrar na minha vida E esse é o fim E esse é o fim Matou a Lois e o filho, né? A única pessoa que tinha dois batimentos A Lois Lane Matou sua própria mulher Uma bomba assuntada dentro dela o coração Então aguarde tudo o que vier Quando o coração dela parava e chuta uma explosão Eu perdi minha cidade Minha mulher e meu filho Será que isso é culpa minha? Eu revejo meus aços Claro que não Sei que tenho o culpado disso O culpado disso é só você O culpado é o palhaço Porque você fez isso esgraçado Tá ficando de medo pra você Como assim está cansado? Quer enfrentar o super homem que apareceu na TV Mas o que você quer concluir? Eu quero morrer de rir Eu não aguento a etapa mais O terror que ele traz E mesmo fazendo isso ele sempre sorria Eu não sou um museu E não perdoo o que cê faz Eu matei o coriga Mesmo assim não tinha mudado Ou talvez tenha mudado Se são tantas guerras no mundo Eu não posso ficar parado Eu não quero morrer Inocentes não mais morrerão Esse alguém se atreverá matar As consequências sofrerão O supremo é o que está fazendo Não concordo com isso Você está regendo o mundo A base do medo O que você disse Covarde e desgraçado Isso é tudo sua culpa Está falando sério mesmo A minha mulher morreu Adivinha sua culpa Porque você é um fraco E não vou torcer Caralho moleque Puta que pariu mano Oh mano Caralho cara Mano é esse superman Cara Esse é o superman mano Porque Cara Porque é foda demais mano Porra vai se foder Caralho mano Desiste né Está arrastando tudo Essa porra O coringa cara Mano Caralho cara Esse superman mano É o superman Que ele simplesmente Falaram assim Ah vocês acham Por que o superman não mata né Por que ele não mata Vamos mostrar então Por que ele não mata Vamos colocar o superman Para matar nessa porra E aí o que acontece Não sobra ninguém cara Você vem gente Até de outro universo Morrer para essa porra Entendeu O superman descontrolado É uma coisa mano Muito foda Porra cara Vai se foder irmão Antes de continuar gente Citando aqui sempre A parceria do canal Com a Munchop Não esqueça de conferir O primeiro link na descrição Todos os produtos Frete grátis Para todo o Brasil E também usando o cupom Rekizada10 Você ganha 10% de desconto E ainda acaba me ajudando demais Então não esqueça de conferir Temos action figures Telas De vários animes E alguns cartazes De uma piece também Então aproveita Dessa conferida lá E é nóis E agora voltando então Aqui para Essa porra aqui Moleque Isso aí mano É Ah uma grande crítica Né cara É como eles conseguiram Foder 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 A animação de Jus Né mano Como eles conseguiram Foder Essa história Que animação horrorosa Né mano Porra Um estúdio que tem Um histórico tão foda Sabe Como Cavaleiros das Trevas Parte 1 Parte 2 A morte do superman Flashpoint Entre outros Mano Caralho Capuz vermelho Nossa um monte Pega em Jus E faz um bagulho desse Caralho Vai pra merda Tá ligado Eu até hoje não tive coragem De terminar aquela porra Mas realmente Se você pegar assim Caralho a história E os caras fizeram direitinho Diálogo por diálogo Bazar na hora do Batman Marquinhos na hora do superman Anyrap com Coringa Cara dois ali Porra mano Incrível Incrível Uma coisa que eu citei Se eu não me engano No rap do Batman Que ri do Marquinhos É Eu citei que O Coringa Pra mim é um dos melhores Se não o melhor vilão Da ficção De todos 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 Porque ele é simplesmente Um personagem Que quem mata ele Acaba se tornando ele Porém O superman Não se tornou O Coringa Ele foi muito mais além Tá ligado Mano O superman Nesse estado É algo surreal Cara É muito doido Porque tipo Como é que aquele cara Que a gente sempre conheceu Ele do nada mano Ele tá matando gente Porque as pessoas Jogaram lixo no chão Você estacionou errado Em vez de você tomar multa Ele te mata Entendeu Tipo São punições Tremendas E tipo Isso é muito foda Porque ele vai chocando Vários lugares Tá ligado O Aquaman vai inventar De intrometer Aí ele faz o que mano Ele levanta a planta Caralho Mano O superman Cara Na moral mano Não dá Só o Batman com preparo mesmo Não dá Não dá Tá Não dá Mas o cara não quer Os caras não querem E aí É até legal Uma quebra dessa De personagem Tipo A gente tem sempre Um personagem assim Um personagem bondoso Que não mata ninguém Bonzinho Não sei o que Se sente mal E aí Pum Vira a chavinha Na cabeça dele E bota então Vocês não querem ver ele matando Então vai matar Nossa Aí vem Shazam Caralho Vem muita gente Mano E Jussis é imenso É muito herói É um bagulho muito foda É muito Muito foda Muito Muito Os jogos em si também É um pouco diferente ali Mas também incrível O tanto de ano Que vai passando E Jussis né mano É um evento enorme Que é muito incrível A quantidade de personagens Mano Vem a galera Vem os deuses acima Cara É muito louco Sério Tipo A ideia Quando inventaram Em Jussis Foi uma ideia Incrível Que mano Vai levar pra sim Vai ser tipo O HQ da história Tá ligado Daqui a 30 40 anos A gente vai estar Lembrando dessa história Porque é algo Surreal É surreal As lutas do Superman Matando todos os lanternas Matando Caralho mano O Superman Ele Não mano Não tem como Ele mata tudo Porra A liga da justiça Sombria Por mais que A porra do Constantino Né mano Porque o Constantino É um personagem Foda Foda mano Constantino É muito foda Ele por mais Que ele use Todos os meios Não tem como Cara O Superman Ele dá um jeito A gente tem também O Puta Esqueci o nome agora Mas o pai da Ravena Também Vindo lá Lá na frente É muito foda isso É tipo É foda ver Como tudo vai se construindo Tá ligado Ao extremo Tipo assim Aqui no começo Somos só humanos E aí vai indo E vai indo Do nada tem deuses mano Lutando no meio da cidade Tá ligado É incrível Sério É muito foda Foda para um caralho E sem dúvidas Pra muitos Deve ser a melhor história De todas as HQs Sem dúvidas Ela é Uma das melhores Pelo menos pra mim Nossa cara Nossa É muito bom Tá vendo É isso que eu tinha falado Se eu não me engano Eu também falei isso No Batman Que é muito mais foda Eles pegarem Esses personagens Quebrados Não o padrão Que a gente já conhece Tipo fazer o rap Do Superman Porra Foda-se Entendeu Não Pegar o Superman Pegar o Superman Pegar o Superman Que era um rei de rio Foda é isso mesmo Você vê o Superman Enfiando a mão No peito dele E ele com aquele sorriso No rosto E o Batman surpreso Cara É muito foda O gás Que ele usa Pra fazer O Superman Ver a Lois Nenny Na forma de apocalipse Levar pelo espaço Cara É incrível Mano Não Coringa Coringa Cara É um ser genial É genial Genial Não tem como Por isso que eu estou curioso Pra ver os três Coringas Tá Então Eu espero aí Semana que vem E vocês verem comigo Também esse react Tá Mas muito foda Mano Vocês três Parabéns para um caralho O Nrap Não só cantando bem Mas também se atuando Como Coringa Ficou muito foda Mano Bazar Dark Né Com o nosso Com o nosso Batman E a mesma coisa O Superman Com o Martinho Dessa forma agressiva dele Aí surreal também Demorou mano Foda cara Que rap foda Puta que pariu Vai se foder Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Like Até o próximo vídeo Fui